Que bom ter a sua companhia para mais um Santa Fé Ensina. E hoje nós vamos para você, claro especialmente para você, mostrar não só as novas estampas de Natal, com temas de Natal que a Santa Fé produziu, mas com elas fazer também uma peça especial, um pingente para a árvore de Natal, que a Larissa Amaral trouxe, é uma anjinha trazendo outra anjinha. Que bom ter você aqui Larissa. Obrigada, a gente vai fazer hoje essa peça que é uma anjinha para colocar na árvore de Natal. E o interessante é que você use as ideias daquilo que a gente ensina aqui em outros momentos da sua vida. Eu estava aqui pensando, olhando para essa anjinha e pensando, nossa ficaria linda para um enfeite de porta de maternidade, uma guirlanda de anjinhos. Lembrancinha de nascimento, lembrancinha de batizado, primeira comunhão. Primeira comunhão, que se dá para usar. Várias situações. Ou mesmo decoração do quarto, quer fazer um tema de anjos no quarto, também é possível. Dá para usar. Então, bora aprender a fazer. Vamos lá então. Para fazer essa anjinha, nós vamos usar feltro caramelo Havaí, nude, branco, e esse que é da coleção de laminados, chuva de amor. Não. Chuva de prata. Esse é o chuva de prata, né? Chuva de prata. Tudo bem que tem muito amor, mas esse é o chuva de prata. Vamos lá. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai colar primeiro o fio acetinado aqui dentro da cabecinha. Eu vou juntar aqui as duas pontinhas. Sempre cuidado, né? Se for fazer com crianças, no uso da cola quente, que a mamãe faça essa parte. É, cola quente queima mesmo. Se não tiver cuidado, pode machucar. Colar aqui por dentro e aqui no corpinho. Esse é o corpinho da anjinha. E aqui é o cabelo. Nós vamos passar aqui a cola nessa parte aqui do cabelo. Eu vou encaixar aqui na cabecinha. E agora eu vou encaixar a outra parte do corpinho. Encaixo aqui corpinho com corpinho. E passo a cola aqui nessa parte. E colo alinhado com a parte de trás. Então, aqui vai ficar alinhadinho, todo certinho. Depois que já tiver colado aqui, já coloquei essa fitinha. Eu vou passar o caseado e costurar essa peça todinha. Vou usar a linha da mesma cor do feltro. Como esses feltros aqui, os dois são clarinhos, eu vou usar a mesma linha pra costurar as duas cores. Mas, se você estiver usando uma cor que tem mais diferença, então, você vai trocar a linha quando tiver terminado a parte marronzinha. Aí, troca de linha e continua costurando. Eu vou começar a costura por aqui. Coloca o nozinho pra dentro. Dá um arremate pra iniciar. E segue aqui fazendo o caseado. Uma das aulas que nós já disponibilizamos, o pessoal pode verificar, você ensinou a fazer essa alcinha que tem uma dica pra ficar um caseado perfeito e presa ainda a alcinha. Isso. A gente vai fazer aqui o ponto caseado entre as partes que vai ter. Eu jogo a agulha pra trás e volto ela por dentro da cordinha. Não pego o feltro, só a cordinha. Faço aqui a laçada e fez o pontinho caseado. Vou fazer de novo. Jogo a agulha pra trás, volto por dentro da cordinha, puxo a laçada. Isso. E agora pode continuar caseando normalmente. Quer dizer, não houve interrupção no caseado, ficou do mesmo tamanho, só que aproveitando pra prender aí o cordão. Isso. E ficou caseado nas duas partes, né? Porque sem fazer esse pontinho, não dá pra casear com alguma coisa aqui no meio, atrapalha. Não dá pra casear. Então, tem que fazer esse pontinho diferente. Você vai fazer o caseado em toda essa volta? Isso. Vou dar a volta aqui todinha com o caseado. Vou encher aqui o cabelinho. Aí, depois, continuo, venho aqui no corpinho, encho o corpinho e finalizo aqui em cima, enchendo a cabecinha. Eu tô aqui com essa pecinha aqui, que já tá pronta. Já tá mais adiantadinha. Já tá adiantada. Então, o que eu vou fazer aqui agora, já passei o caseado na volta dele todinho. Enchi. A gente vai encher com a fibra siliconada e com bastante cuidado pra encher todos os cantinhos, todas as partes. Depois que eu já terminei de encher, eu vou pegar aqui essa caneta, que é uma caneta fantasminha. Caneta fantasminha, caneta mágica. A gente vai riscar aqui um lugar da boquinha pra fazer um bordado. E também vou colocar aqui o olhinho. Aonde eu fiz esse risquinho, eu vou fazer um bordado com a linha vermelha. É importante que os dois lados estejam harmônicos, bem colocadinhos, porque é... Pra ficar simétrico, né? Você vê em todos... Os lados. Todos os lados. Virou de qualquer lado, você vê o anjinho. Então, tem que tomar cuidado com isso também, né, Luísa? Isso. Aí, agora, eu coloquei a linha dupla aqui na agulha. E onde tem essa dobrinha, eu vou usar como arremate. Pra eu conseguir fazer esse bordadinho aqui, sem precisar de arrematar. Eu vou fazer como se fosse um ponto atrás. Eu vou e volto pra fazer um bordado. Passando sempre em cima aqui da linha. Vou colocar só um pouquinho mais pro centro isso, que aí a pessoa consegue visualizar melhor. Deu certo? Volto aqui no último ponto. E aqui na frente, eu já jogo. Até chegar aqui, terminar de bordar em cima da marcação que eu fiz com a caneta. Assim, aqui não fica sem arremate. Acabou. É, agora eu não vou nem precisar de arrematar. Eu vou jogando essa agulha aqui pra sempre em cima desse bordado, pra não precisar de arrematar. E agora, eu já jogo a agulha pra qualquer lugar aqui e vai ficar bem preso. Tirou, cortou. Embordadinho. Bom, até agora ela usou os feltros lisos, né, ainda tem a asinha. E depois eu quero mostrar pra vocês a nova coleção de Natal, já que nós estamos nesse clima de Natal deliciosos. Ai, que delícia! Eu gosto. Agora nós vamos fazer o bracinho. Vou costurar aqui toda a volta do bracinho com a linha da mesma cor do feltro. Nozinho pra dentro. Para dentro. Isso. Tô aguardando isso. Nozinho sempre pra dentro, deixar escondido o arremate. E a gente sempre inicia aqui com um arremate. E vamos dar a volta aqui. Eu vou fazer esse caseado em toda a volta do bracinho. Na hora que chegar aqui em cima, eu encho ele todinho. Então, enquanto você faz o caseado no bracinho, eu quero fazer um convite a você que tá nesse momento, junto com a gente no Santa Fé Ensina. Nós selecionamos alguns artesanatos de Natal, claro, pra você já começar a produzir. E o mais importante é que a Santa Fé produziu estampas lindas de Natal pra você soltar a sua criatividade e já começar a produzir, assim como a Larissa já fez, já pensou, entendeu? Então, eu vou fazer o seguinte. Olha, vou colocar algumas das estampas só pra você ficar aí com vontade de ter. E não é difícil não, viu, gente? Uma estampa mais linda que a outra. Todas essas estampas em cores diferentes. E um detalhe. Você que mora em Portugal, porque no Brasil já tem na maioria das lojas, inclusive você pode pedir pela Artie, artiecomy.com.br, recebe em qualquer lugar do Brasil. Mas, em Portugal, também tem a loja da Santa Fé e as estampas de Natal já estão lá esperando por você. A loja fica aí em Lisboa e vale a pena ir lá conferir, já começar aí a produzir com os temas de Natal o seu artesanato. Então, faça isso. Conheça os produtos Santa Fé. artiecomy.com.br E aí é só começar a produzir. E os vídeos, tem muitos que já estão disponíveis no canal do YouTube da Santa Fé. É só você ir lá, assistir, curtir, compartilhar e começar ao Mãos a Obra. E agora, nós continuamos aqui com a Larissa. Estou enchendo aqui já o bracinho. Coloquei a fibra. E já finalizando ele. E olha, eu falei agora há pouco de Portugal, mas acabou de chegar, é lançamento aqui no Brasil, simultaneamente lá do PEM. A loja acabou de receber, tem que ir lá, tem que correr lá. Finalizou. Finalizando aqui. Essas estampas estão muito bonitas, né? Estão lindas, lindas. E os artesanatos, que até já convidei o pessoal para assistir os outros vídeos, Larissa, estão muito lindos. E a gente percebe que é muito fácil fazer. A própria estampa ajuda na composição do trabalho. Dá um toque especial. Dá, dá um toque especial. Tinha colocado o enchimento. Tinha colocado o enchimento, agora finalizou, pronto. Aqui eu não tô muito preocupada, tá sobrando um pouquinho de fibra, mas não tem problema que vai tampar com a mão. Com a manguinha da... A túnica do anjo, né, Anja? Isso. O andandinha. Então, agora, o bracinho já tá todo prontinho, tá costurado, enchi. Eu vou colocar aqui essa manga. Ela é bem mais larga que o bracinho. Ela é assim mesmo. Então, eu vou deixar o braço bem encaixadinho aqui. Mas eu vou costurar aqui nessa pontinha, só esse feltro laminado. Eu não vou costurar o bracinho. Eu vou vir passando esse caseado aqui, o feltro normal, só o feltro laminado. Só na manga mesmo, não no bracinho. É, e aí, na hora de chegar lá na pontinha, aí eu vou pegar... No ombro. É, bem aqui assim, ó. Aí, eu vou pegar as quatro partes. O feltro do braço e o feltro da roupinha. Aí, ele vai ficar firme aqui. Entendi. Aqui, ó. Agora, eu já tô pegando as quatro partes. As duas partes do braço e mais as duas partes da manga. Isso. E aí, já vai ficar bem seguro. A roupinha já vai estar junta com o braço. Olha, ela é rapidinha. É, bem rápido. E olha, já foram ensinados o sino, a caixinha pra mesa. Aqui, você pode colocar brinquedos, mimos, docinhos, presentes. Ou, então, o guardanapo, né? Pra decorar a mesa de Natal. E tem também a meinha, que pode ir ou pra lareira, ou pra janela, ou pra um enfeite mesmo na casa. Pra colocar também mimos. E a sugestão ficou pra as professoras fazerem pros seus alunos, ou fazerem com os seus alunos, pais fazerem com os seus filhos. Essa é a proposta do artesanato, né? Vai envolver as pessoas pra fazer e se divertir. E também do Natal, né? Tem tudo a ver. Tudo. Ai, Natal é uma delícia. Eu sou suspeita, gente, de falar de Natal. Você sabe que o meu Natal é sempre no segundo domingo... Perdão, segundo sábado do mês de dezembro. É o meu Natal antecipado. Porque depois eu vou curtir com a minha família o dia do Natal. Então a gente consegue reunir os irmãos, sobrinhos, todo mundo, numa data e depois o Natal é em outra. É interessante isso, é gostoso. É, duas vezes, então. Duas vezes. Então, agora, a gente vai colocar aqui a roupinha. Eu já fiz a manguinha nos dois bracinhos. Então, já tem aqui dois bracinhos prontos. Eu vou pegar aqui a roupinha. A gente vai cortar de acordo com o molde. E nós vamos pegar aqui um lado do triângulo que tem uma barriguinha. Ele é mais arredondado. Essa parte que é mais arredondada, que tem essa barriguinha, é que vai ficar pra baixo aqui do vestidinho. É como se fosse ele estar caído aqui. Então, antes de encaixar o vestido aqui na roupa, a gente vai casear essa parte de baixo aqui todinha com a linha da cor bege. Eu vou casear aqui na parte de baixo, mudando o vestido. Eu caseio ele... Aquela curva que você falou que vai ficar para baixo, você começa caseando por ela. Isso. Vou casear ela aqui fora do corpinho, até chegar lá na ponta. E olha, esse feltro que ela está usando, a chuva de prata, é um dos laminados, dos feltros laminados da Santa Fé. É um feltro que vende muito. Então, ah, mas eu não estou encontrando nesse momento. Continue sempre pesquisando lá na artia.com.br, artia.com.br. E aí você vai vendo todas as coleções que estão disponíveis. E esse é um dos feltros. Esse é a receita de sucesso. Todo mundo quer feltro laminado, porque ele é muito lindo, né? E dá um toque especial na peça. E tá com cara de Natal, hein? É, bem Natal. Com esse brilho, tá lindo. Agora, eu vou encaixar aqui no corpinho da anjinha. Vai ficar bem justinho aqui no pescoço. Eu vou fazer aqui aquele pontinho que chama caseado através, entre as partes. Então, eu vou jogar aqui lá pra trás. E volto, pegando só o pescocinho. Por cima aqui, pegando só o pescoço, puxo a laçada. Vou fazer isso aqui em todo o pescocinho. jogo a agulha lá pra trás. E volto. Aí, você volta pelo pescocinho, não pela túnica. É, não pega nem o pedacinho da túnica. Só o pescocinho. Jogo lá pra trás. Eu vou pela túnica e volto pelo pescoço. Fica perfeito É, ele fica um caseado aqui na frente Dá a impressão que fez o lado de cá e fez o lado de lá Só que você já fez os dois juntos Dois juntos Vale E volta Eu vou fazendo isso aqui até terminar o pescocinho Agora o último pontinho Arrematou no pescocinho Isso, agora eu vou continuar caseando aqui o vestido Até chegar na pontinha lá, finalizar É isso Bom, fechamos a túnica Isso, a túnica tá fechada Eu vou abrir aqui a costura Puxo aqui pra costura ficar mais assentada Eu vou colar os bracinhos Vou usar cola quente Faço a cola quente de um lado Um pouquinho só A cola quente é bem pouco o que a gente faz Coloco aqui na parte de trás Coloco aqui na frente E aí, agora a gente segura pra ficar bem coladinho e a cola secar Vou colar também a asinha Você dublou a asinha? É, essa asinha aqui eu cortei o feltro branco E dublei com a cola de silicone Colo a asinha desse lado E do outro lado Ela tem também uma tirinha Eu cortei uma tirinha bem estreitinha aqui Com o mesmo feltro da roupinha Faço uma cola aqui na pontinha E vou colar aqui atrás Eu vou dar a volta no cabelo Olha, o detalhe do... Feito no feltro É muito delicado Então esses quintalhinhos todos a gente nem deve jogar fora Dá pra fazer um olhinho, uma bochechinha, uma florzinha Eu sempre guardo Eu sempre guardo pra fazer uma florzinha pequenininha Pra fazer algum detalhezinho Um focinho de um bicho, né? Então a gente sempre precisa desses retalhos E agora falta só o olhinho O olhinho Como você fez pra ele ficar fundinho assim? Eu vou E quando é aquela pérola que tem o pontinho como se fosse um botãozinho A gente consegue puxar através dele, né? Isso Eu vou puxar ele aqui A gente vai usar a linha da mesma cor do feltro Eu vou colocar a agulha aqui em direção a essa marcação que eu já fiz Faço esse movimento pro feltro abrir E o nozinho entrar dentro da peça Agora eu vou levar a agulha pra lá e pra cá E vou puxar Ah, isso que fez esse fundinho do olho Isso, ele vai ficar fundinho Vou puxar sempre E aí eu faço esse movimento algumas vezes Não precisa puxar mais não Pra não ficar muito fundo A gente puxa levemente E eu vou fazendo esse movimento várias vezes E não precisa nem de arrematar Porque ele lá dentro Já vai se doar E aí não precisa de arrematar Já vai estar bem seguro Aí eu jogo essa agulha aqui pra qualquer lugar E pronto Tá pronto E agora eu vou colar aqui a meia pérola Eu sempre gosto de colar a meia pérola com a cola de silicone Porque a cola quente às vezes seca rápido E é mais difícil de morrer Coloco aqui uma gotinha De um lado E do outro Agora a gente segura ela aqui um pouquinho Pra começar a secar E aí já vai ficar colado Olha que instante Que foi feito A rapidez com que foi feita essa anjinha Ou esse pingente pra árvore de Natal A sugestão é maravilhosa E olha, é um charme Ó Larissa, amei Amei Tá linda essa anjinha E fica aqui a dica Pra você fazer Reproduzir a aula da Larissa Fazer esse pingente pra árvore de Natal Usando aí os feltros Santa Fé Gostei demais Pode falar E também Espero que todo mundo tenha gostado Curtir, compartilhar Né, nossa Nossa vídeo aqui E se eu curti, tá com você Todo mundo curtir, compartilhar e fazer Postar aí na rede social Pra todo mundo aprender a fazer E olha, fazer essa anjinha aqui é muito fácil A descrição toda está no blog da Santa Fé Entra lá, você encontra todas as informações que você precisa pra fazer Esta, este pingente ou esta anjinha E todos os outros artesanatos que com muito carinho A Larissa Amaral ensinou você E nós esperamos Eu vou até puxar pra cá pertinho de mim Só pra você dar uma olhadinha E ficar com vontade De ter todas essas estampas de Natal Aí com você Olha, uma mais linda que a outra Solte sua criatividade Você consegue, você pode Acredite em você E a gente se encontra nos vídeos da Santa Fé Beijo grande Beijo Larissa Tchau, tchau 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 E aí